Venha me beijar De uma vez Você pensa demais Pra decidir Vem a mim de corpo e alma Libera e deixa o que for Nos unir Não vou fugir mais uma vez Vença a falta de ar Que a flor do medo traz Tente pensar Pode até ser mal e tal Mas pode até ser que seja demais Tudo vai mudar Posso pressentir Você vai lembrar e rir Alguma dor que não vai matar ninguém Pode ser vista nos ondas Não precisa se assustar Isso é clamor de amor Venha me beijar De uma vez Feito nuvem no ar Sem aflição Vem a mim de corpo e alma Libera a paz no meu coração Não vai se perder outra vez Nesse mesmo lugar Por onde já passou Tente pensar Pode até ser sonho e tal É Mas pode até ser que seja um amor Tudo vai mudar Tudo vai mudar Posso pressentir Você vai lembrar e rir Algo Alguma dor que não vai matar ninguém Pode ser vista nos ondas Não precisa se assustar Não precisa se assustar Isso é clamor De amor 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 Música Música